Olá minha gente! Salve, salve galera! Eu sou Alexandro Costa de Oliveira, artisticamente conhecido por Alex Costa. Sou cantor, músico, compositor, produtor musical e venho falar um pouco da nossa trajetória antes, durante e após a pandemia. Antes, tínhamos uma frequência de shows, apresentações, participações, junto com amigos, músicos, parceiros, companheiros de estrada. Nessas estradas, conseguíamos espaço para trabalhar e auto-se sustentar honestamente. Muita dificuldade, a música nunca foi fácil, a estrada nunca foi fácil, mas com a chegada da pandemia, tudo ficou muito mais difícil. Chegamos até a pensar que seria impossível ultrapassar tanta dificuldade. A pandemia veio, ficamos sem destino, ficamos sem opção, ficamos encurralados, até surgir lives, apresentações virtuais, participações online com todo o público, com todo o Brasil, que nos mostraram uma pequena saída. Tivemos que nos reinventar, adotar um modelo de trabalho moderno, um modelo que para a gente era muito, 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 muito complicado, muito complexo, mas com muita determinação, com competência, uma equipe boa, uma galera que nunca se restringe a nada. Conseguimos adentrar no modelo moderno, no modelo live. E assim conseguimos vencer algumas barreiras, ultrapassar algumas situações que a pandemia nos traria naquele momento. Após a pandemia, infelizmente ficou a sequela, a dificuldade de retomar a estrada, retomar os espaços, rever as parcerias, reatar os compromissos, tanto com músicos, amigos, parceiros, contratantes, por toda a nossa região. Não tem sido fácil até aqui, mas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai caminhando, vai vencendo, ultrapassando. Vamos caminhando, vamos caminhando rumo à vitória. Aqui eu deixo o meu agradecimento a Deus e a todos os parceiros e parceiras que estevem conosco, juntos, todos, nessa batalha. Muito obrigado, meu abraço a todos vocês. Tamo junto! E as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Sinto que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. como um velho boiadeiro, como um velho boiadeiro, levando a boiada pelos longos dias. Nessa longa estrada, Nessa longa estrada eu vou, que estrada eu sou. Conhecer as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Amém. 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 Obrigado.